Eles são agricultores, mas no dia a dia das propriedades rurais também são pilotos e dos bons. Por isso, o destaque da festa do agricultor em Salete neste ano foi a corrida dos tobatas e tratores. Adrenalina e muita torcida fizeram parte das competições. No arrancadão de tratores não tem mistério. Pé no acelerador e velocidade na troca de marchas. Vem-se quem fizer o percurso em menor tempo. Já nos tobatas, bem, a competição foi um pouco diferente. Depois do sinal, os agricultores correm para suas máquinas e o primeiro passo é ligar. Na metade do caminho tinha uma espiga de milho para debulhar. E em seguida, eles iam até o fim do percurso. Vem-se quem colocar o sabugo primeiro em cima da plataforma. Os campeões desta disputa hilária levaram troféus, prêmio em dinheiro e, no caso dos tobatas, pneus novos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí